Ó, vamos de Onix, hein? De Onix? Caralho! Meu sonho é andar de Onix. Mas é o Plus, ó. Onix Plus? Aham. Estamos indo oficialmente para uma tabacaria de narguile. Rapaziada, quem fumou narga aí? Fala um sabor de narga da hora aí, mano. Nunca fumei narga. Caralho, o que eu achei aqui? O que eu achei aqui? O que eu achei aqui, rapaziada? Não. 50 reais eu acendo. Cava aqui, ó. Mestra pra rapaziada. 50 reais eu acendo. Meu Deus, mano. Não sei nem o que é. Vem pra primeiro. Ah, tá bom. Opa, isso. Ok, rapaziada. Salve, boa noite. Tranquilidade? Só suavidade no rolê da noite aí, né? Boa noite, Patrícia. Tranquilidade? Tranquilão, né? Só na night, né? Só na night, no rolêzinho, né? Opa, aí que é bom, né? Aí que dá bom, né? Vai ser. Aí sim. Eu não tô no rolê. Tá trampando, né? Não, mas daqui a pouco chega a tua hora também. Essa hora é bom de trabalhar? Aqui ou por aqui? Tranquilo? Ou pega muita gente alterada? Não, essas horas aí não tem muita gente alterada. Tipo assim, depois da uma da manhã, aí... Aí embaça, né? Fica mais estreito. Fica mais estreito. Aí o bicho pega, né? É, mas graças a Deus, cara. Tranquilo, né? Deus sabe o que faz pra todo mundo, né? É isso. E vocês moram por aqui mesmo? É, a gente é... Lá da Zona Sul. Ele não é daqui, na verdade. Eu moro em Araquari. Já conheceu o Araquari? Ah, Araquari. Araquari, Santa Catarina? Ah, Santa Catarina. Não conheci. Eu já conheci. Estou em Ville. E Florianópolis. Aham. É legal o Floripa, hein? Ah, foi muito legal. Fica coisa pra fazer. Foi pra trabalhar também. Me lasquei. Eu fiquei três semanas lá em Florianópolis. Aham. Eu trabalhava numa empresa que eu viajava bastante, né? E aí teve um trabalho pra fazer lá em Floripa. Aham. Aí eu fui... Cara, você acredita que das três semanas só dois dias de sol. O resto, todos os dias de chuva. Caramba. E você é daqui mesmo? Daqui sim, igual mesmo. Eu sou em Mogi das Cruzes. Ah, Mogi. Aqui pertinho. Eu moro pra cá, né? Sim, sim. Você é de qual da Zona Sul? Como você é? Ali na região de Interlagos. É. Capão Redondo. É. Eu sou Capão. É Capão? Moro em Capão. É, a gente fala em Interlagos, né? Mas é por aí também. Bacana. É Campo Grande. Oi? É Campo Grande? Não, é no Capão mesmo. No Capão. Capãozada. Não. Terra do Racionais. A pessoa não gosta muito falar de Capão Redondo, né? Não, é que a gente fala... Às vezes a pessoa não conhece, né? A região ali. Que lugar ali do Capão? Ali perto da estação, né? É, eu moro no Parque Maria Helena. Hum. Conhece? Sim, sim. Você sabe a rua de... A rua de Coimbra? A da de... A rua de Coimbra? A da de a flor de Coimbra? A da de a flor de Coimbra? Perto da... É, na... É, na estrada da peixeirica. Tem a da de a flor de Coimbra. Sim, sim. A da de a outra. Tem aquela rua de... Tem feira na parte do dia de quarto? Sim. Conheço. Minha mãe, acho que... Acho que já trabalhou já nessa feira aí. Hum? É, qual que é essa feira aí? É, da Paulina Vitória de Moraes. Minha mãe já trabalhou já aí. Hum, não. Minha mãe trabalhou três meses. Hum. A sua mãe mora pra cá? Ela é pra cá. Ela mora aqui. Eu sou de Araquari. Não. Mas ali é bem tranquilo. Pelo menos no bairro que eu moro ali é muito de boa. Ali é só residencial. Não pode nem ter comércio na rua que eu moro. Hum, hum. É bem tranquilo. Tem nem por um cadão. Não, lá não tem. Tem por um cadão não. É, porque ali no... Umas partes ali que tem, né? Às vezes, né? É, você fala do Parque Santo Antônio ali. É Parque Santo Antônio? É, ali perto do Centro Empresarial. Ah, sim, então. Parque Santo Antônio. É, porque pra cá... Certo, como é, é Chácara Santo Antônio. Lá é Parque Santo Antônio. É, é isso mesmo. É ali São Luís. Sim. É, tudo é. 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 É um galho que é fina. O Ângela também, né? Jardim Ângela. Uma vez entrei lá no Jardim Ângela, apareceu um labirinto. Perdi o sinal do... Você é louco aqui, não. Não, lá é até Jacerça. Foi o Jardim Nakamura. Aqui não tem sinal. Lá não tem sinal de jeito nenhum. Aí eu, quando eu fui, tinha sinal no GPS. Quando eu voltei... Não tinha mais. Não. Aí tem umas ruas ali, cara. Aí eu falei, meu amigo, como que eu saí daqui agora? Tinha umas ruas tudo estreitinho. E tudo é igual, cara. Você entra numa... Você... ...recuplicado. Aham. Olha a tecnologia. E as ruas são muito ruins. Uhum. É... Tem muito trânsito demais. Sim. Aí acaba com o carro. É. O ando e para também, né? Não, e aquela estrada da piscirica, ninguém merece, né? Então, aquela alva ali perto do... Estou fazendo aquela alva, né? Perto da estação... É... Giovanni, cara. Giovanni Gronk, né? Para que vim de lá para cá. Uhum. Tá travando tudo. Nossa. Sim. Muito ruim. É. Se a gente for sentando no Ciesa, não sei se ia chegar a tempo não. E você tá curtindo São Paulo, amigo? É. Eu sou de Araquari, Santa Catarina. É lá pertinho de Joinville. Hum. Mas aí, conhece? Já aqui ou é a primeira vez? É. Primeira vez que eu tô vindo para cá. Aí vim aqui para a Paulista aqui para ver como é que é, né? Uhum. O carro vai te levar para o lugar bom, hein? É. Augusto ali. Augusto ali. É um fervo, né? Ali é um fervo. É, pô. Falei para ele. Vamos lá para Augusto aqui. É um fervo. Tem puteiro lá? Casarão. É o que mais tem. Ah, casarão? Casarão é bom, pô. Casarão te serve? Ah, não. Pode ser. É o melhor, não é não? Casarão. Da região? É. É só nave. Tem bastante ali. Tem fora as boatas, né? O cachote. A gente vai fazer um esquentinho ali na tabacaria. Depois só Deus sabe, né? A gente vai ali ver como é que é na tabacaria, mas deve ser caro, né? Ah, é. Ah, por aqui, né? É. Tem muito. Não, 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 não. Esses estados, esses narguilhas aí, né? Ah. Não, mas ali tem um monte de opção ali para vocês, né? É. Casarão é legal, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Você já foi lá? Não. Já deu uma passadinha por lá? Ah, eu fui para conhecer. Conhece, né? Para conhecer. Para quem não conhece o casarão, é de São Paulo e não conhece o casarão, pelo amor de Deus. É. Mesma coisa que nunca ter comido um sanduichinho de mortadela. É, não tem. Não tem como. E esse casamento passou um tempo fechado e abriu de novo, né? É, deu uns B.O. lá, né? Uns problemas, né? Não, o bom do cara, se ele trabalha com isso e dá tudo errado, ele come estoque, né? Não, não come estoque, filho. Come estoque. Come estoque já era, filho. Oxi. Não é nada perdido nesse ramo aí. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita, filho. Não, e de vez em quando, renova o estoque lá, né, cara? Dá aquela atualizada no cardápio, né? Dá uma atualizada. Entre umas carnes novas. Acho que na semana passada, eu peguei dois passageiros, tudo felizes da vida. De lá. Tudo felizes da vida, porque se apaixonou pela puta. Beijou a puta na boca. Beijou, beijou, beijou. Beijou a puta na boca. Beijou. Beijou a puta na boca. Beijou, pegou um contatinho dela, falou que ia... Falou que ia casar. Um dia especial com ela, mas sem ser que fosse ali. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Caramba, mano. Tô forte. Tô feliz. Tô feliz. Falei, caramba. Não, pro cara beijar a profissional na boca é que gostou mesmo. Gostou. Serviço é bem feita. Gostou, gostou. Caramba. Isso é bem. Isso é louco. Nossa, Augusta lotada. Estava aqui curtindo a night em São Paulo. É, mas é isso, né? Você apaixona, irmão. São Paulo é mil e uma opções, né? É. O cara quer beber tem lugar. O cara quer usar droga tem lugar. Quer comer puta, come. Que é só olhar, vai. É, que é só olhar, vai. Isso aqui ali no grupo. O bom desses lugares. Deu as casas de swing ali também. O bom desses lugares é que você pode olhar e olhar sem comprometimento, né? É, sem comprometimento, cara. Sem comprometimento, dá uma olhadinha sem comprometimento. Você pode até passar a mão na mercadoria, apapar e tal. Ver se é de qualidade. Pode crer. É, que São Paulo é doideira, irmão. É a terra da garoa e a terra que nunca dorme, né? Não. Isso é doideira. Tá maluco. Tá maluco, mano. Quanta gente. Olha lá. É esse lugar aí? O Pabllo e o Augusto, o Pabllo e o Cachote, tem o Cacarela. O Cacarela é onde? Aqui lá. Ah, lá mais pra baixo? Aqui lá. Um pouquinho mais ali já. Tá na boca do gol. Nossa, se a gente tivesse vindo a pé não ia dar não. É um rolezinho, né? É, parece que era perto, mas não é? Não, não é tão perto não. É uma pernadinha, né? De uns 20 minutos. Aqui, ó. Entre, peça seu goró, sem demorar, foda-se. Entre, pegue seu goró, sem demorar, foda-se. Os caras já colocam o papo na entrada ali, ó. É um role, né? É, é um role aí, ó. É vida boa. Eu não quero outra vida não, velho. Essa vida tá boa demais. Quero é duas dessas. Ixi, caiu? Não, a gente tá sabendo que o cara sabe no curso, que ela aproveita muito, tá? É, quer saber entrar, sair, né? Dos lugares, chegar na humildade, né? Não, é isso mesmo. Não querer atrasar ninguém. É, isso mesmo. Só curtir o role de boa mesmo. Dá uma espairecida. Segundona, é trampo, né? É, não tem moleza. Trampo, sem... Sem massagem, pô. Não tem migué. E os role lá, não? Isso não fica pelo mundo de boa? Ah, não tem muita coisa não lá. Só tem mato. É, plantação de boi. Trigo. Não tem muita coisa pra fazer lá, não. Aí a gente vem pra cá, né? Aqui lá é muito pequeno. Você viu? Mexeu com você, né? Mexeu com você. A mocinha ali. Rapaz, o negócio tá quente. Nem vi. A mocinha mexeu com o motorista. Uma piscadinha, um sorrisinho pra mim. Ah, caralho. Você vai dar isso e pega o Uber, já quer pagar no xeré card aqui. Oxi. Aceita, mano. Aceita o xeré card? Você é foda, mano. Oxi. Pagando o xeré card, foda-se. Porra, risa. Já era. Já era. Já era, poxa. É um negócio de narga aí. 7,47. Vamos ver. aí chega bem um poteirão não, a gente fumar na arguilha não, pô aí, ó nossa, mas eu não sei se vai ficar não, tô com medo do preço é, vamos dar uma olhadinha só, né, ver se compensa é aqui, né, fechou vamos lá, vamos lá, valeu valeu, obrigado, hein, tudo de bom Deus te abençoe só agradece valeu, valeu esqueci nada, esqueci nada e aí e aí é aqui, é aqui, é aqui, é aqui onde opa onde que tem um negócio na arguilha mano, o gimbal parou de funcionar, tá ligado o gimbal parou de funcionar estamos só o pó não, nem fudendo, vamos embora nem fudendo acho que era é, mano, o bagulho tá bagulho é escrito que é uma que é uma loja de narga e puteiro não, porque ela falou você lembra da love ela me pergunta assim, ó você me lembra, você lembra da love story? ah, mudou pra cá mas love story é, pra quem não sabe até hoje já saiu um puteiro e as respostas, tá ligado? tá ligado mas eu acho que não, já tinha 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 e agora? não, agora aqui eu acho que é melhor a gente se intocar em algum canto antes que a gente vá de base, né não, já tinha não, já tinha